O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje, Semana Nacional do Trânsito e o que mais pode ser feito para amenizar a violência das mortes das rodovias. Na região nordeste, um homem morreu ao bater a motocicleta contra uma carreta. Assalto termina com dois presos em Governador Valadares. A dupla invadiu um bar e levou o cordão de um cliente. Eles fugiram e se esconderam em um apartamento. Também na cidade, as alterações para quem depende da principal via de acesso ao centro de Governador Valadares. O mergulhão vai fechar. Caminhões, carros, ônibus e motos poderão desviar para as rotas alternativas. Saiba por onde agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br. MG Record Música 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 Música